Mãe Coré, localizada no sul do Amazonas, na calha do Rio Madeira, com cerca de 70 mil habitantes, entrou no clima da Copa. Bairro São Sebastião, nas cores do Brasil. As 21 famílias que residem aqui na rua Fábio de Araújo Costa, mas também conhecido como Beco dos Meninos de Ouro, na zona norte de Mãe Coré, resolveram entrar no clima da Copa. Eles fizeram uma vaquinha para deixar a rua bem mais bonita. De fato, a união fez toda a diferença. Crianças, jovens e adultos não mediram esforços. Tudo começou com uma conversa corriqueira entre os vizinhos. O que rolava no nosso meio era uma conversa sobre Copa, pós-pandemia, envolvimento entre os vizinhos. E aí surgiu essa ideia de ornamentação da nossa rua para que envolvesse os três tópicos. Essa é a nossa arte, esse é o resultado do envolvimento do nosso propósito para comemorarmos a Copa do Mundo. E bem-vindo ao EXA. Seu Anselmo, de 72 anos, morador mais antigo da rua, além de bastante conhecido pela comunidade, ajudou na organização. Nós estamos felizes porque todos nós fizemos aqui uma cooperativa para ajudar aqui, fazer aqui a rua mais ou menos bacana aqui para todos nós. Os moradores garantem que até a estreia do Brasil na Copa do Catar, a rua vai estar 100%.